As relações comerciais do Brasil com a China eram de 2 bilhões de dólares. Hoje são de 160 bilhões de dólares. Quer dizer, houve uma explosão. O Brasil é o quarto país do mundo em termos de investimentos diretos da China. O Brasil tem interesse, por exemplo, em diversificar as exportações para a China. Sair um pouco, quer dizer, não sair, mas continuar com esse grupo de commodities que são tão importantes para o Brasil e para a China. Mas também, talvez, entrar numa área de produtos de maior tecnologia, de maior produto agregado que possa beneficiar a economia brasileira. A China tem mostrado muito boa vontade de nos ajudar nesse sentido. E eu acho que o Brasil se candidata a ser um local para o desenvolvimento de data centers e de empresas de programação que sejam zero carbon, que sejam verdes. Então, eu acho que há muito caminho para trabalhar tanto no âmbito multilateral, mas também no âmbito bilateral, visando esses dois grandes focos de crescimento nos próximos anos. Esse trabalho do G20 é quase um prenúncio do que nós podemos fazer no sentido positivo na área de mudança de clima, meio ambiente, transição energética, em que tanto o Brasil quanto o China estão avançando de uma maneira muito rápida, muito rápida, muito mais do que o resto do mundo. E que nós podemos, mesmo que um governo Trump, que possa eventualmente recuar nos seus compromissos na questão do meio ambiente, eu acho que o Brasil e o China podem unidos ser muito importantes para, digamos, nessa ordem multilateral, para trabalhar nesses temas tão importantes. Eu acho que no futuro ainda há muito, que os dois países juntos, não só em relação da relação bilateral, mas também da nossa visão do mundo e dessa visão de um mundo multilateral e de uma ordem global, mas, digamos, não unipolar ou bipolar.